Fala pescadores, aí ó, manhã fria, querendo chover, já tô de capa de chuva, colete, motorzinho já tá roncando aí ó, ó o milha-bote, ó o milha-bote, até o talo, até o talo, sonar, o banquinho, o motor já tá roncando ali, 9.9, as varinhas já tão no porta-vara, a guarda-sol tá no jeito, celular no porta-objeto que eu instalei aqui, tanque de gasolina, bateria, motor elétrico, já tão tudo zero a zero, então agora vamos lá e vamos ver se a gente consegue pegar peixe, tô num lugar novo hoje galera, só pra falar pra vocês, nunca pesquei aqui, é, então não conheço nada daqui, vamos ver se a gente consegue fazer um dia bom de hoje. Tem que baixar o motor, tem que engatar ele, subir, tudo, olha daí baixar ó, aí, agora desencadar, um gato, põe no aqui, aí, agora estamos preparados, eu coloquei blusa demais, bom, nós não conhecemos a região, então nós vamos, vamos achar o mapa aqui, um, hum, 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 chars, 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 olha lá. Bora ver se a gente acha uns robalo, um mero, quero tentar pegar um mero hoje, a meta hoje é pegar um mero. Agora desceu elétrico. Agora desceu elétrico. E aí galera, ó, tô abandonando as pedras, nada de peixe, vamos tentar um pampo agora. Não tá fácil. Rapaziada, chegamos na região aqui, que nós vamos pescar pampo no raso. Tentar, né, não é pescar, vamos pescar, mas não é certeza, tudo é uma dúvida, né? Não achei peixe no sonar, nem nada ainda, tamo na garra mesmo aqui. Ah, bateu, cara, peguei. O que que eu peguei? Cara, o que que é isso? Não acredito que é uma anchova. Um pampo, cara. Olha o tamanho desse pampo, cara. Nossa, olha. Cartilha vai cantando, cara. Primeiro arremesso. Nossa, não tô acreditando nisso, cara. E é graúdo, hein? Nossa, olha. Ele, ah, será que é pampo? Não é pampo, acho que é manchova. Cara, é um super pampo, cara. O tamanho desse pampo, velho. Nossa, não acredito que funcionou, cara. Não acredito que funcionou o que eu vim fazer. Ah, vai pegar no meu sonar. Aí, meu Deus do céu, cara. Ah, não. Nossa, que bicho briguento, cara. Meu Deus do céu, velho. Olha. Nossa, já passou no motor, já passou no elétrico, já passou no sonar. Olha o tamanho, cara. Nossa, esse é graudaço, cara. É graudaço. Vocês não tão acreditando no que eu tô falando, cara. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. A minha mulher ia adorar comer um peixe desse aqui, mas eu não vou levar. Cara, olha o tamanho. Caraca, velho. Deixa eu medir você. Ele tem que ter 12 pra você poder levar, sabe, galera? 12. Então, o rabo lá no zero. Esse aqui deu 15, cara. Vamos soltar o garoto, então, ó. Vou embora. Cara, olha só. Eu tava passando aqui com o Bolt. Olha a linha na minha cabeça aqui. Tava passando com o Bolt aqui, e aí eu vi um fazer por cima da água. Falei, opa. Será que pode ser o que a gente tá procurando? Falei, eu vou tentar pegar um. Parei. Primeiro arremesso, cara. No seco aqui, ó. Um metro e pouco, cara. E tem, deve ter mais. Vou tentar pegar mais. Olha aí, galera. Eu não vou acreditar, mas, ó. O Snap abriu, ó. Tá vendo aí, ó. Ó. Aí, cara. Vocês falam pra mim, ah, mas, pô, nada a ver o Snap. Olha aí, ó. Snap aberto, ó. Como é que eu vou usar? Não vou usar. Vou cortar já. Será que nós conseguimos fazer de novo? Cara, vocês não acreditam que bateu já lá. Na hora que eu me abaixei aqui, cara. Puxa vida. Caramba, será que tá fofado assim de pampo? Cara, eu... Só dei uma pindocada pra mim virar. Ai, nossa, cara. Cara, cara, se isso aqui é um pampo, velho, nossa senhora, cara. Que bicho mais violento, cara. Nossa senhora, que... Nossa. É o pampo, será? Não é. Não, não é pampo. Ah, bom, pô. Já ia falar, já. Caramba, cara. Muito violento, velho. Olha aí o xarelete. Olha o xarelete. Olha o tamanho do camarão. Camarão de 5 centímetros, tá, galera? Então, vou ficar jogando aqui, ó, nesse meio aqui. O quê? Funcionou, né? Caraca. Oh, bateu. Bateu, bateu, peguei. O xarel? Não tem problema. Olha o tamanho do xarelete, cara. Ah, fazia tempo que vocês não davam uma arrancada. Só até. Vou embora. Eu falei aqui, foi embora, e na minha, na minha orelha aqui, eu tô escutando a música do Bruno Marrone, ele falou assim, e foi embora. Junto comigo, cara. Cara, que pampasso, hein, cara? Um super pampo. Oi, 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 oi. Isso aqui é pampo, certeza. Nossa, tomada de linha. Não, 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 não. Ih, sabe o que mexeu o elétrico pra buscar esse peixe, cara? Ih, tá querendo me levar lá no coisa. Olha lá, já pranchou, é pampo, certeza. Certeza que é pampo. Cara, que corrida foi essa? Olha o tamanho do tipo pampo, cara. Nossa senhora, cara. Ah, não, ah, não. O golfinho veio querer pegar meu peixe, cara. Não, não, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, que você é muito grande pro golfinho pegar. Vem pra cá, vem pra cá. Nossa, olha o tamanho. Ah, tinha o golfinho escutar ele, cara. Ah, caiu do outro lado. Vai, meu Deus do céu. Meu senhor. Olha o tamanho desse pampo, cara. Olha o golfinho aí, ó. Ele veio mesmo, cara. Sai fora, sai fora. Sai fora, que se for pra tratar de vocês, eu levo embora. Caraca, velho. Olha o tamanho desse. Meu Deus do céu. Meu maior pampo da minha vida. Também nunca peguei, não peguei muitos. Olha, estão aí agora, os fiados da mãe. Tem que soltar ele logo, porque o golfinho tá aí, querendo comer ele. Se eu soltar ele com pouca energia, ele já vai virar comida na hora. Só que aí não fica quieto. Vai, 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 bem quietinho. Vai pro fundo, cara. Vai pro fundo. Vai lá. Vamos ver se ele vai vir. Aê, conseguiu escapar. Ai, meu Deus. Cara. Bicho, vocês viram? Aquele lá deu no 15 aqui, ó. 15 polegada, ó. Esse deu mais ou menos aqui, assim, ó. Que vai dar umas 17, cara. É muito grande, cara. Os golfinhos tão aí agora, ó. Vocês viram que tem um pescador bom aqui? Tá saindo o peixe, mas os golfinhos tão aí, ó. Tão destruindo tudo. Olha só isso aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso aí. Tá vendo se eles regassem na água aí, ó? Tudo golfinho, ó. Ó. Vem vários aí, ó. É uma meia dúvida deles aí, ó. Não tem como. Ó. Bem na hora que eu tirei a câmera. Viu ver? Olha lá. Não tem nem como pescar, ó. Ó. Tá só esperando eu pegar peixe pra eles vim comer. Aí não tem como, né? Aí não dá, né? Aí não tem que ficar alimentando golfinho. Aí não dá. E pensa nos bichos fomeados. Queria dar uma passada aqui no meio do vídeo aqui. Pra avisar vocês que se inscrevam nesse canal aqui. Porque o canal é massa. Eu me dedico bastante pra fazer os vídeos. E só peço pra vocês a inscrição. Não custa nada. Dá um like se quiser. Deixa um comentário aí. Fala uma bobeira aí. Mas é isso aí. Tá bom? Se inscreve aí. E vamos continuar. Pegamos alguma coisa aqui, galera. Não sei o que é ainda. Mas eu acho que é um pampinho. Vamos ver. Uh! É um pampo mesmo, cara. Uhul! Nem acredito, cara. Caraca, velho! Caraca, velho, ó! Ó, bonito também. Pequenininho aí. Olha que coisa linda. Esse é pequenininho. Esse é pequenininho. É um dos peixes mais difíceis que tem de segurar na mão. Vamos mandar ele embora, que ele vai se bater já. Vai, garoto! Hoje ele tem o dia de sorte, hein, cara? Ó, galera. Eu falo que é o dia de sorte deles, mas não é brincadeira não. Sabe por quê? Esse é um dos peixes mais requisitados aqui na região. É caro pra caramba. Caro nos restaurantes. Entendeu? E a galera adora. Eu não sou fã. Não gosto. Por isso que eu salto tudo.